A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Domingo de manhã, 9 horas, então 10 graus, que até nem é assim a coisa mais fantástica do mundo Mas, normalmente ao domingo de manhã é quando se grava carros Curiosamente, depois a linha a adicionar ao domingo de manhã é quando há sintraclássicos E portanto, eu hoje não vou fazer nada disso Portanto, quando nos convidam para ir andar um bocadinho de kart 125 com caixa Nós arranjamos tempo, não é? E portanto, nunca tinha experimentado na ação de ainda os tic-tacs daqueles de aluguer que a gente tem nos cartódromos E... O meu puto faísca está em Portugal Vai tirar o seu carto da garagem E eu vou andar uma voltinha Portanto, agora vou arrumar a palmela Com o Kiko AMG Pai... Vamos ver como é que vai correr o resto do dia Puto faísca Vou chegar um bocadinho atrasado Novidade, não é? Que carro é isto? Portanto, se calhar... Pessoas mais ricas do que eu têm, pois, via verde Eu não tenho via verde Mas isto até é uma desculpa Para parar nas portagens Pôr em motos fora Obrigada pela viagem E pôr o escape furioso E é mais ou menos este o resultado Querem ver? Vou só deixar um bocadinho aberto Viver de tudo Como é que a prender aquilo... Ah, é que o fóbido? Éf... Mas para lá e para lá O que é que a gente vai fazer agora? O Miguel vai tirar o carvão ao carro dele e a gente vai gravar com o AMG, que é lindo a pista de ligarim só para termos imagens aqui para o blog hoje, que é para as pessoas verem como é que tu tiras o carvão ao carro. Obrigado. Seguidos com os beijos. Obrigado, obrigada. O Miguel achou que estava a fazer tempos piores do que a gente tinha dado. E então cometei as desculpas perfeitas de piloto. Acha que é a borracha que é a culpa e tem que ver a borracha não. É só porque a gente estava mesmo assim e estava muito mal. Dois anos. Dois anos parado na garagem. Dois anos atrás era plástico. É. Estás a ver quando tens os juros ou aqueles carros e metes aquelas rodas de plástico para fazer o drift? É. Deves ter filmes. Umas imagens bacanas até. É. Todo lado. Ok. Deve ser o cachinho a desfessar e depois o Miguel a tirar o carro todo e ficar todo. Olha, vou só afinar. Ele vai rodar para eu poder. Ralo. Desufruir todas as catacenas. Vou tirar para aí 30 cavalos. Fica com 10. Não é? O que é que se passa aqui na situação do radiador? O Miguel tem um carro que não aquece o suficiente. Portanto tem um radiador gigante. E o equivalente se calhar ao meu AMG. É pá, não foi bem isso. Pronto. Sim. E então o carro precisa andar a uma temperatura ideal de? 48 a 52. Pronto. E o que é que acontece? É que como temos este radiador gigantesco, o Miguel andava com temperaturas de motor de 20, 30? Sim. Ah pá, é para ver mais de creste. É só para ver como é que está. E estava mal. E depois o que fazemos é pôr aqui um bocadinho de... Tapamos superfície. Fita cola. Exato. High-tech. E dá para controlar precisamente a temperatura entre os 48 e 52 graus. Bem mais eficaz do que andar com sistemas de radiadores mais pequenos. Exato. Portanto temos um radiador para a época toda. Faz o verão, faz o inverno. Exatamente. E agora supostamente com esta fita agora adicional que ele pôs, além do plástico, se calhar vamos atingir finalmente a temperatura que se quer. Nós temos estilos. Talvez apontem. O que achas? Mas agora vais ter mais temperatura de pneu porque tens de um novo. Pois, e vou começar a andar um bocadinho mais rápido também. Portanto se calhar já vais sobre aquecer um bocadinho, não é? Não, sobre aquecer não. Mas também é fácil. Chegar à temperatura ideal, pronto. Se sobre aquecer não, vais tirar a ser só um bocadinho e está bom. Exatamente. Ele começa a dar a sobre aquecer muito e ele nem precisa parar o cárter. Ele só arrancar uma das fitas, como o pessoal arranca as viseiras do capacete, ele arranca aqui uma fitinha e já ficas com mais refrigeração. Espetáculo, este gajo sabe. Este é a tecnologia topo. Este gajo sabe. Temos embreagem. Só com uma mão. Exato. Se és é que tem que comer assim um bocadinho de sopa a ano, já. Pronto. Temos a caixa com mais potas. Primeira para a frente. O resto para trás. Sempre para trás. Para reduções para a frente. Geralmente. Para pôres a mudança para cima. É só levantar um bocadinho o cabelo de saradão. E depois na redução podes dar um ligeiro blip. É só para as rodas de trás não bloquearem a travagem. Ok. Se não fizeres quando fazes as reduções, fica mais luz. É para assim. Mais, provavelmente, mais um bocadinho de tempo. Engraagem. Só para o arranque. No arranque, ele vai agitar um bocado bruta. Vai agarrar assim por dentro. Então pronto. Olha. Eu vou levar a câmera para gravar a minha desgraça em direto. Exato. Mas não vão ouvir som. Bem que eu posso acreditar que vocês vão ouvir. Exato. Portanto. PCX. Capaceta PCX. Não podem ir aberto. Não posso ir assim. E se for assim? Estás bem irritando? Não. Estás chato? Está em segundo engatado. Eu vou-te empurrar. Depois te largas a embraagem com o 27. Está bem? Eu não me caio a empurrar este gajo. Caraca. Vai. Larga-te. Eu vou te empurrar. Um salão. Amém. Travindo meu canal. Se sitä... Um salão. Uma renda. Tem uma renda ruptura. Litra. Muito bom meu. É fixe, não é? Tipo, abaixo das oito não há nada. Pois não, claro pá, mas estás à espera do que é. É, e depois entra tipo... Não andaste num a dois tempos. Não. Então tipo, entra às oito, bap, 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 muito fixe. O que é que isto tem a ver com o Tectect? Nada, nada, porque tem as quatro rodas, tem o volante e a partir daí não tem nada a ver. É muito diferente, uma pessoa não está muito à espera. Primeiro é o barulho, as vibrações, passa tudo pelo rabo e vibras muito mais nas rotações do que o Tectect. E a brutalidade da entrega de potência não está à espera do que o Minho, a ser desacredido. Podes comparar com o VTEC ou é mais verbo ainda? É mais verbo que o VTEC, pois é mais verbo que o VTEC. Não, mas está, está certo. Não tem mais verbo que lá nada, abaixo das oito mil, não tens nada, é totalmente nada. Mas a caixa é maravilhosa. Agora, para um gajo que está habituado a andar de Tectect, agarrado sempre ao volante, em vez de estranho... Tive-se que largar-te por aí. E vais-te despedir? Miguel, o teu kart está inteiro. Obrigada. Foi um dia fixe, deu para experimentar um kart de caixa. O Miguel não andou tanto como queria porque teve que andar a rachar a kart para me deixar dar umas voltinhas também. Espero que tenham gostado, sigam também o canal do Miguel que tem coisas sempre, sigam a tua página pelo menos. Eu tenho posto muita coisa. Página de Facebook para ver as coisas que ele faz. E eu quero agradecer também a Tony Kart por me deixar também agendar uma voltinha aqui com o carro hoje. E ter preparado tão bem o carro também. Para o Miguel dar uma voltinha com os móveis, não sei o quê. E até à próxima, né? Até à próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.